Segura, Ju! Tô com vontade de ser escadidata Só sei de bem devagarinho Dando volta na sua boca Ficou moradinho Aí essa liga passando Tô com vontade de ser escadidata Só sei de bem devagarinho Dando volta na sua boca Ficou moradinho Aí essa liga passando Muito obrigada, gente! Que coração! Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Desejo que cê tá tomando Me prezerá Será que cê deixa eu participar? Tô com vontade de ser escadidata Só sei de bem devagarinho Dando volta na sua boca Ficou moradinho Aí essa liga passando Tô com vontade de ser escadidata Descadidata Só sei de bem devagarinho Dando volta na sua boca Ficou moradinho Aí essa liga passando Tô com vontade de ser escadidata Só sei de bem devagarinho Dando volta na sua boca Ficou moradinho Aí essa liga passando Tô com vontade de ser escadidata Fazer mais um Todos os amantes já adormeciam E todas as palavras já se calaram Já não existe um mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe Sem deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a ser vida o que hoje é só sonho E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo No prazer absurdo E assim quando eu te abraço E aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Muito obrigado, Deus abençoe Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe Muito obrigado, Deus abençoe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a ser vida o que hoje é só sonho E que se acabe os segredos E que se acabe os segredos E assim quando eu te abraço Muito obrigado, Deus abençoe E assim quando eu te abraço E me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei E assim quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Um prazer absurdo E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Obrigado, obrigado Muito obrigado Rapaz velho que hoje está animado, hein Essa é a praça O chip na sua Doente de amor Procurei emédio na vida noturna Com uma porta à noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite E quando a noite Estava risando No clara da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Galera da polícia Canta comigo Saí E nem sei o rumo Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é a fome daquela mulher Na flor da noite Na boate azul E quando a noite Nosso amor Nosso amor Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que ser Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Na flor da noite Na boate azul E não consigo me lembrar sequer Não consigo me lembrar sequer Não consigo me lembrar sequer Mas se você quer ser prioridade Olha que eu quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Porque nem negócio a gente faz em todo campo Vem cá A gente se amar No balanço da rede Só tomando um vento O pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viada Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Pra eu perder o sentimento Muito obrigado, eu vou dentro O pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viada Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Eu pertenço em te ver Muito obrigada, as abençoe. Obrigada, obrigada, obrigada. Muito obrigada, Deus abençoe. Agora vai estar mais uma participação agora, nosso amigo. É, fique tranquilo. Tô tentando pra você. Pode pedir, pode pedir. Tamo só organizando aqui. Lembrando também a galera que quiser fazer piso de música, pode ficar à vontade, tá bom? Vou sair e pedir um dia que eu saí de casa, vou cantar. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Pode deixar, pode deixar. Em inglês, em inglês, eu canto bem? Eu não canto em inglês, mas... Eu não canto em inglês, mas... Eu não canto em inglês, mas eu canto uma música em inglês. Eu entrei em casa, os caras tinham que bater. Foi? Vou tentar, vou tentar. Madruga, é real, é real, é acreditar, é acreditar, é todo mundo considerar. I used to think that I wasn't fine enough And I used to think that I wasn't old enough But I will waste my time trying to figure out Why you playing games, what it's all about And I can't believe your heart in me I met you, girl, what a difference What you see, how you were sitting in me But I guess it was all Just make me believe Oh, 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 oh Never knew what else this does But I knew when things start kissing Of my mouth Muito obrigado, Deus abençoe. Valeu, obrigada. Almir, nossa amiga Almir, vai tá regaçando, Almir, regaça, não. Almir, Almir, tô vendo. Almir, Almir, tô vendo. Almir, Almir, tô vendo. Almir, cuida de mim, que eu cuido de ti também Eu nunca tenho um março. Almir, tô vendo. Almir, tô vendo. Almir, tô vendo. Almir, tô vendo. E tô com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo do meu Amor na distância, tá muita saudade De que me ama, muita felicidade Prova que me ama Arruma para e deixa embora Pega o Guanapara e vem Pega o Guanapara e vem E vem se juntar com seu bebê Pega o Guanapara e vem Pega o Guanapara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanapara e vem E vem se juntar com seu bebê Pega o Guanapara e vem Pega o Guanapara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Muito obrigado, muito obrigado Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Da minha vida, mas não dá E toda vez que eu lembro de você No outro gole, na bebida Sem nota Embriagado, desiludido O som no talo, ouvindo o Tarcísio Quando bate a salade, me vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha bela Vou parar de te ligar Mas sou bloqueado E tudo na vida dela Só é que eu tô com sangue de tela E tome cana na minha bela Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Na minha vida, mas não dá Toda vez que eu lembro de você Enquanto o gole, na bebida Sem nota Embriagado, desiludido O som no talo, ouvindo o Tarcísio Quando bate a salade, me vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela Muito obrigado, Deus abençoe Eu já tenho vontade de te ligar Mas sou bloqueado E tudo na vida dela Só é que eu tô com sangue de tela E tome cana na minha bela Quando bate a salade, me vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha bela Vontade de te ligar Mas sou bloqueado E tudo na vida dela Só é que eu tô com sangue de tela E tome cana na minha bela Venhamos ao Bimino de Shopping Park e de Corneias Muito obrigado, muito obrigado E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo Me sinto na nuvem E tu és uma arte que Deus é Senhor Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser pura e solteira Nasceu pra mim Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser pura e solteira Nasceu pra mim Pra ficar coladinho 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 E qual é o seu perfume Ouro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo, me sinto nas lunes Tu és uma arte que Deus desejou Minha bela, a pede só uma vez perfeita E nasceu pra mim pra ficar com a ti Com a ti, com a ti, com a ti Minha bela, a pede só uma vez perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira E nasceu pra mim pra ficar com a ti Muito obrigada, eu já deixei Com a ti, com a ti, com a ti Com a ti, com a ti, com a ti Muito obrigada, muito obrigada Com a ti, com a ti Com a ti, com a ti Com a ti, com a ti Com a ti, com a ti